Olá pessoal, boa noite, eu estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do canal, você que não é inscrito, se inscreva-se, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, compartilha o vídeo, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui no canal e diz assim a matéria no Jornal Nacional desta sexta-feira 26. O jornalista William Boni deu uma notícia que interessa a milhares de brasileiros, a informação é preocupante, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, o número de mortes encadas por doenças cardiovasculares aumentou. Os dados mostram que no período de março-maio deste ano para o mesmo período do ano passado, houve incremento de 32% de mortes. No ano passado, no período analisado, houve 11.990 mortes. Neste ano, o número de óbitos saltou para 15.847. O jornalista explicou a situação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que muita gente se sentiu mal e ficou sem atendimento ou por medo de ir ao hospital e pegar o Covid-19 ou porque as emergências de algumas cidades estavam sobrecarregadas. As recomendações do médico prestem muita atenção é que quem estiver com sintomas de infarto deve procurar imediatamente um hospital, afirmou Bonner. Os sintomas são variados por mais de 20 minutos e que irradia para outras partes do corpo como costas, ombro, braço, esquerdo, pescoço e até para a mandíbula. Merecem atenção. Aperto no peito, formigamento no braço e queimação também pode indicar problemas. Tontura, sudorese, suor frio, cansaço extremo, fraqueza, náuseas e vômito, desmaios, falta de ar, que normalmente acomete pessoas mais idosas. São sintomas que devem ser considerados também. Diversos fatores colaboram para o surgimento de doenças cardiovasculares. Dieta inadequada, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, idade e abuso de álcool e de outras drogas. É isso aí pessoal, gostei do vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário.